É meus amigos do Tênis de Mesa, o Wang Shuching acabou de se tornar o melhor jogador do Tênis de Mesa do mundo aí Atualmente ele é o número 1 do ranking mundial E cara, quando eu vi ele jogar pela primeira vez, foi até engraçado ver isso, né? Pra gente ver como a seleção chinesa sabe criar jogadores de grande potencial, né? E sabem criar, cara, ícones do Tênis de Mesa de fato, né? Primeira vez que eu vi o Wang Shuching jogar, eu fiquei pensando Nossa, mas esse jogador, ele conseguiu chegar na seleção chinesa Ele errava muita bolinha que é considerada bola fácil, sabe galera? Tipo, errava muita coisa boba mesmo, bola besta, errava muito ponto No começo ele, você assistiu os jogos, eu lembro do primeiro jogo que eu assisti dele Eu acho que ele entrou na época que o Sushi ainda tava jogando, ainda tava no auge Se eu não me engano, era mais ou menos nessa época Faz um tempinho já, deve fazer uns 3 anos Acho que uns 3, 4 anos aí que o Wang Shuching, ele entrou de fato pra seleção chinesa E começou a participar dos principais jogos, né? Seleção principal E eu lembro, cara, quando eu vi ele jogar pela primeira vez Meu, ele não parecia ser um jogador de nível de seleção chinesa não, galera Com todo respeito, né? A trajetória dele, a história dele Mas quando ele entrou, ele tava longe, longe de ser um destaque na seleção chinesa, tá? De fazer o nome dele mesmo E, cara, hoje ele se consagrou aí o melhor jogador de tênis de mesa do mundo Se a gente for pegar o parâmetro de ranking mundial Se a gente for pegar essa questão de ranking Ele tá acima de Malong Ele tá acima de Fanzendon Cara, ele tá acima desses grandes jogadores Mas, obviamente, né? Não dá pra comparar o Malong e, pô Duas Olimpíadas, né? Fora os milhares de institutos que o Malong já ganhou Tipo assim, não tem como colocar Na mesma balança o Malong com ele Mas ele conseguiu, cara E isso também abre agora Abre também espaço pra saber Será que o Malong vai continuar jogando ainda por muito tempo? Até onde o Malong quer ir? Até porque o Malong já conquistou tudo que dava pra ele, né? Então, será que agora já não vai começar uma reta final aí pro Malong se aposentar? Outra coisa também que dá pra gente prestar atenção e a gente entender sobre isso daí Cara, a seleção chinesa colocou um jogador de 23 anos de idade Como o melhor do mundo Olha isso 23 anos de idade, galera Né? Então Isso é uma coisa pra gente pensar aqui no Brasil também 23 anos liderando o ranking mundial de tênis de mesa Isso é insano Tudo bem, né? A China são milhões e milhões de praticantes de tênis de mesa Na China você tem mesas espalhadas nos parques Você tem o tênis de mesa como sendo o esporte mais popular do país Nas escolas, em tudo que é lugar você encontra uma mesa de tênis de mesa Hoje em dia a China Ela trabalha muito com materiais de excelente qualidade dentro do tênis de mesa Então mesmo os clubes mais simples já possuem grandes estruturas Boas mesas, boas raquetes, boas bolinhas Né? Então A China é uma potência Isso daí não tem como negar O trabalho que a China faz com o tênis de mesa é insano Né? Não tem... Não tem... Não tem como negar isso Mas O Anxutin aí conseguiu, cara Conseguiu se tornar o número um do mundo Né? Isso aí é... É fantástico, galera E é muito legal, assim Porque a gente que acompanha o tênis de mesa de perto Se você viu o Anxutin entrar pela seleção Chinesa principal aí Nos primeiros jogos deles Dele, né? Com certeza você vai... Você vai lembrar que, cara Ele não jogava tão bem pra estar na seleção chinesa Mas alguém acreditou nele Alguém Deu espaço pra ele E ele provou, cara Que ele merecia, sim Ele merecia estar na seleção chinesa Né? Então Com certeza O Anxutin deve ter ido contra tudo e contra todos Principalmente quando ele entrou na seleção chinesa E não tinha um bom nível Ele não tinha muita concentração Cara, se eu não me engano Eu acho que ele tomou uma virada É verdade Pra quem que ele... Foi pro Timobol que ele tomou essa virada Putz, tá vindo na minha mente agora, galera Eu tô gravando aqui meio que ao vivo pra vocês Não vai ter edição nesse vídeo aqui Mas eu acho que ele tomou uma virada Eu vou procurar isso daí Eu vou postar pra vocês Eu acho que ele tomou uma virada Pro Timobol de 9 a alguma coisa É um vídeo meio histórico isso daí Ou será que eu tô confundindo? Eu posso estar confundindo, tá bom? Mas se vocês lembrarem Bota aí nos comentários Mas eu acho que ele tomou uma virada histórica mesmo 9 e 2 Alguma coisa assim Mas tá aí, cara Se provou Melhor do mundo Topo do ranking mundial Ele é canhoto, né? Canhoto Left hand Ali ataque Estilo de atacante Jogador clássico Canhoto Estilo atacante 23 anos de idade Ali carregando a bandeira da China, né? Não é brincadeira O tanto O tanto O tanto de treinamento Que o Anselstin deve ter Na vida dele O tempo de De treino, sabe? Em cima da mesa As horas de dedicação ali, ó Colheu os frutos, né? Quem planta Sempre colhe, né? E ele acabou de colher, ó Número 1 do ranking mundial Pra quem Pra quem não Não acreditava nele, né? Tá aí, cara Tá aí Número 1 do ranking mundial Interessante, né, pessoal? 85% de vitórias aí Sobre derrotas Nesse ano aqui, tá? Até a data de hoje Então Alta performance Ele mais vence Os seus jogos Do que perde Mesmo não sendo A referência Quando entrou Na seleção chinesa, né? Não sendo aquele Baita destaque Ah, chamava atenção Só porque já entrou Na seleção principal Mesmo não sendo Nesse destaque Foi lá Trabalhou duro Trabalhou em silêncio Quietinho na dele Mas sempre trabalhando Sempre competindo Sempre jogando Sempre treinando E sempre ali, ó Dentro da seleção principal E agora Ele se torna aí O número 1 Do ranking mundial Tá de parabéns, cara Tá de parabéns Pra quem lembra Dele no início Cara, é impressionante Ninguém ia imaginar Eu tenho certeza que Muitas pessoas Não imaginariam Que o Anshu Tim Conseguiria ser Um grande destaque Mesmo com o Malong Jogando Mesmo com o Fan Zendong Jogando, tá? Acho que ninguém Imaginaria isso Então fica esse vídeo Pra vocês Deixem o like Se inscrevam aqui no canal Que a gente aqui no Brasil Também consiga ter Mais jogadores, né? Principalmente jogadores Aí com pouca idade Conseguindo chegar Lá em cima No topo do ranking mundial Assim como nós temos Hoje o Hugo Calderano Que tá entre os 10 do mundo Já faz Se eu não me engano Acho que faz mais de 5 anos Que o Calderano Tá entre os 10 melhores Jogadores do mundo Tomara que o Brasil Consiga criar Novos jogadores Bom O que depender aqui do canal Pra tá trazendo informações Pra tá incentivando vocês Pra tá tornando o tênis de mesa Mais popular Pode ter certeza Que eu vou tá aqui Sempre gravando E sempre trazendo As principais notícias Aí do tênis de mesa Pra vocês Tá bom Então Vamos torcer Vamos trabalhar Vamos fazer com que O nosso tênis de mesa Aqui no Brasil Se expanda Cresça Chega mais pessoas Fique mais acessível Fique mais popular Vamos fazer Porque quem sabe Assim como o Anshutin Como muitas pessoas Não esperam Coisa que eu já vejo Diferente hoje no Brasil Muitas pessoas já acreditam No tênis de mesa do Brasil E o Brasil já começa a aparecer Um pouco mais No cenário internacional A galera da Europa E da Ásia Já conhece muito bem O tênis de mesa brasileiro Tomara que daqui a alguns anos Seja o Brasil Colocando seus jogadores No topo do ranking mundial Tá bom É isso galera Deixem aquele like bacana Pra poder fortalecer E ajudar o canal A continuar crescendo Ative o sininho A gente se vê Em um próximo vídeo Até mais Tchau